Os céus, pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim, um mundo tão conhecido Naquela cruz se entregou Teu perdão me alcançou Um amor assim, um mundo tão conhecido No altar da adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória O meu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Mais uma vez no altar No altar da adoração Seja sempre exaltado Deus, Filho de Deus Estou a sua glória O meu em meu lugar Deus, Filho de Deus Tu és Deus, Filho de Deus Deus, Filho de Deus Deus, Filho de Deus Deixou a sua glória Deus, Filho de Deus Deus, Filho de Deus Teu perdão me alcançou Deus, Filho de Deus Eu, Filho de Deus Ele, Filho de Deus Ele, Filho de Deus E não dá a adoração Que já tem que cantar Jesus Cristo E não dá a adoração E não dá a adoração Que é o Espírito de Deus 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 Pronto por mim de ontem Vejo o sangue de Jesus Contra o meu amor Sobre a morte Sobre a morte Já venceu Sobre a morte Nada me separará Mais um diário Faz uma viagem de desagü didn't Dei deus Amém. 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 Vitorioso és Na tempestade está Seu nome valível é Os reinos vêm Teu trono acima está Teu nome imutável Vitorioso Na tempestade está Seu nome valível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é Lutamos com arma de fé E nada irá resistir Enquanto há medo Eu acho que me muda a sua Mas Eu acho que me muda a sua Leveria do mundo Lorte do água Ele é a minha glória Ele é a minha glória Ele é a minha glória E do mundo Amém. 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 Amém.